A gente gostaria de lembrar antes Um grande compositor, um grande sambista Um cara que... Agora a gente fez esse disco, a gente acabou de fazer esse disco A gente sempre lembra dele Que é um cara que foi embora, mas deixa muita saudade pra gente Moisés Moisés Salve Luiz Carlos da Vila Tá lá olhando isso tudo E o Luiz Carlos deixou aqui na terra O que ele tinha de mais precioso Que era o sambas dele E esse que eu vou cantar agora eu tenho certeza que todo mundo sabe cantar Então ajuda a gente a ver Seu Corre e o Sol já não toca Meu amigo, diz que minha alma se troca Quero violão, a fechar-se nas portas E assim o desanima, envolve as camas Da nossa missão, hoje somos com a porta Metais em surtina, fechada em cortina Fazer o salão, se os joelhos não se formam Que o salão desperta a emoção, se acabou Quem sabe vai pegar tudo É a nossa missão, a nossa missão, hoje somos com a porta E assim o desanima, envolve as camas Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha mais o que a gente vai Puxou o tempo em cortina Seus momentos deus se formam mais Se a gente nota, que uma só nota Já nos espera, puxou o tempo de amação Mas é um sacerdote, uma vez, uma vez, uma vez Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha mais o café do ar O show que vem com o time do ar Todo mundo que vem com o time de70 Acaba vem se adivinando Nosso amor da sua gente Vamos cantar bullets, não vencer Bye! O que significa aqui? Música 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 Música